Ora, um ouve atentamente, não vai para parte, não vai para baixo de ordem de pirâmide, não começar na Constituição da República e não saber qualquer artigo que está em causa. Artigo 100 causa da Constituição da República e artigo 4, artigo 22 e artigo 130. Muito bem. Entretanto, não consaporde, não consaporde, não vai para a Constituição da República, para não poder fazer outro entende, para não poder parar a gana, gente, porque nós não sabemos, está na fací, ou seja, quem que está por detrás desse serviçozinho, que o movimento vai faltar, está na presta. O problema que tem na guinevição é simplesmente mudança de bandeira de partido, como sendo, sem prioridade para a campanha eleitoral. Não pensa como se pede sem mudar a bandeira, automaticamente a vida da população guineense não melhora. Não pensa que não tem bom hospital, não tem boa educação, não tem um salário digno, não tem tudo, se pede sem mudar a bandeira. Não pensa que prioridade o movimento vai faltar durante o período eleitoral. Muito bem. Não consaporde o que a Constituição da República fala. Não vai para a lei, pois, Constituição da República, nesse artigo 4. Então, não pode decifrar coisas tudo que não passa. Na Constituição da República de Ginevição, no artigo 4, o famoso artigo 4, o que é que ele fala? Muito bem. Artigo 4 fala assim como a, na República de Ginevição é livre a Constituição de partidos políticos nos termos da Constituição e da lei. no termos da Constituição e da lei. Quer dizer, não é para perder mais leis para além de Constituição da República. Na 20ª na que parte? Depois, e falo ainda no artigo 4, 4, número 2, os partidos políticos concorrem para a organização e expressão da vontade popular do pluralismo político. Muito bem. Não vai para o artigo 22, que é que o artigo 22 fala? Sobre questões de símbolo. Artigo 22, ou 22, da Constituição da República de Ginevição, fala de Kuma. Desculpa. Os símbolos nacionais da República de Ginevição são a bandeira, as armas e o hino. Que é lá que fala como sendo símbolo da República de Ginevição. Esse é o artigo 22, 22 da Constituição da República de Ginevição. Não vai para o artigo 130, daqui para perder limites materiais, ou não fazer revisão constitucional. Que é que acaba por eu morar. Muito bem. Desculpa. No artigo 130, ele conta qual que é a revisão constitucional que não fazia. Ou seja, um cara se inteleveu o selo tudo, não vai só para o artigo 130-D. O que é que fala no artigo 130-D? Ele fala assim como, coisas que o corpo não muda. Por exemplo, ou seja, tanto na... Ah, peraí eu vou selo tudo. Ele fala assim como, nenhum projeto de revisão poderá afetar. O que é que acaba por afetar? Ou seja, esse na direita, não está por falar de limites materiais. Ora que, o que vai para fazer revisão? E tem que que a própria Constituição se torne hiper rígida, que é que está tudo eu. De como o que pode mudar. Ele fala assim como, uma estrutura unitária e a forma de república do Estado. Não esqueci só como isto mudou. O que é que pode mudar? Ele fala como, o que pode mudar? Estatuto de Estado de Guiné-Bissau em um país laico. Ou seja, nunca podem falar de Guiné-Bissau e um Estado cristão. O que é que pode existir? Ou em um país islâmico. O que é que pode existir? Que se é laicidade, tem que continuar salvaguardado, nem que não faça qualquer revisão constitucional. Muito bem. Ele fala como, o que pode mudar? Símbolo nacional e bandeira. Nasquim, no nacional. O que pode mudar a memória se não vai ser revisão. Ora bem, lê que confusão está nele que mangas de juristas se não façam confusão na questão dos limites materiais de Constituição da República de Guiné-Bissau. Para falar de como é, a hora que a Constituição da República choca que demais leis quer que está prevalecendo Constituição da República. Porque a hora que choca lei Constituição da República que é lei magna com outra lei inferior, que é a que nós estamos falando inconstitucionalidade. Entretanto, na que caso, o que é que está prevalecendo prevalecendo a Constituição da República? Então, lê que mangas de juristas pega, na fala do Comã, bandeira de PIAGC, Capulim, é PIAGC que tem que mudar a bandeira. Então, não vai para aqui que é verdade. Na Constituição da República de Guiné-Bissau, e que existe nenhum dispositivo que fala de Comã, partidos políticos, Capulim usa símbolo nacional. Eu vou falar do PIAGC, eu vou repetir. Na Constituição da República de Guiné-Bissau, e que existe nenhum dispositivo constitucional que fala de Comã, bandeira de PIAGC, ou de um partido, Capulim, para si, que bandeira de um país. Não é que falar. O que é lei, o artigo 4 da Constituição da República de Guiné-Bissau, conta calque lei, calque lei, como o produto, calque mecanismo de instrumentalização na formação de partido político. E falamos com a Constituição da República e demais leis. Ou seja, na Constituição da República de Guiné-Bissau, e que existe nenhum dispositivo constitucional que eu falarei com a PIAGC, com aquele partido que eu produzo a cor, o símbolo ou bandeira idêntica com o Estado. Não é que falaram, não é? E falaram na lei ordinária, porque é como do artigo 4 do papel ali, dispositivo constitucional, mas de mais leis. Na lei, que instrumento jurídico não tem ela doce que lei ordinária? Não tem ela na lei, lei eleitoral, depois, não tem ela na lei dos quadros do partido político. Tudo é lei que não é o papel da Constituição com o notário de 1984, mas que acaba a lei igual a ser. Tudo é instrumentos para a ação no mundo de PIAGC, ou seja, devolução de poder, multipartidarismos, é coisas, tudo, abertura democrática na Guiné, e foi PIAGC que aconteceu. Mas não é uma ilustração simples de terra a terra. E a mesma coisa, ora que Gervásio tem essa casa, ou seja, Nenê já tem essa casa, e abre Filomena Baros porta dessa casa, para entrar também e morrer com sua família. Será que não tem de como? Nenê já não salvaguarda primeiro o bem-estar de sua família, depois, para começar agora alberga também Filomena com sua família. Será que Nenê já não abre sua porta e se caça para que ele com saco de cama para que ele diga a conta que ele próprio se caça, se propriedade, para que ele tem a conta de dita? Vou achar que o Nenê não fazia assim, ou um pecador sangue não fazia? Nunca. E a mesma coisa, PIAGC que disse independência, PIAGC que disse abertura política, PIAGC que teria leis de partidos políticos. Será que vou achar que uma Constituição de República de Natura e PIAGC? Será que vou achar que uma PIAGC não vai em torno de lei ter que não violar sua cabeça? Se o próprio movimento vai faltar falar, é que a Nenê não guarda nada. PIAGC como um partido muito bem estruturado. Será que aquilo poderia acontecer? Não vai, não vai, não vai. Não vai. Não vai acontecer na lei de esquadro do partido político para gente exporir para criar confusão. Não vai, vou desculpando. Não vai. Muito bem. Na lei de esquadro do Partido Político, que nós tivemos como instrumento jurídico para a criação do Partido Político, uma lei ordinária que nós tivemos notado, que trabalha aqui, que é o Partido e Lei que criaram em 1991, e criaram o PSGC, e, por um lugar, próprio de discutir o debate no Parlamento, no ilustre combatente de liberdade de pátria, que seja o Tiago Aleluia Lopes, que dá a assinatura. No ano, aí houve que a lei de esquadro do Partido Político fala para não poder servir, ou para não criar um partido, como é que eu tenho que, que há aqui requisitos que o pecador tem que seguir, só não criar um partido. Muito bem. Pai Gervásio torna-se cidadão português. Qual que requisito? Lei portuguesa falar de comar? Primeiramente, nunca tem que ter crime. Qualquer crime que condenava a ter três anos de prisão, superior pena igual ou superior três anos de prisão, mesmo se ser de suspensa. Lei falar de comar? E logo assim, nunca tem que ter crime. Comitê crime. Ou seja, se não cometer crime, tem que ser o menor porte que se pena, tem que ser o menos usado. Lei falar de comar? Gervásio tem que viver no território português, legalmente, ao abrigo de qualquer dos títulos, tanto residência de estudante, tanto residência normal de um trabalhador, tanto o quê? Tanto o visto. Até durante seis anos consecutivos. Esse que é requisito. Só depois daquilo me pude pedir neutralização. Ou seja, tudo o que usa, tanto tem esses próprios requisitos. Lei do esquadro do partido político, que nós falei que é instrumento jurídico, e mostra como alguém, um partido, pode adquirir personalidade jurídica, para botar o nome de partido. O que é que fala? Nesse artigo número três, vou prestar atenção, e para ter capacidade jurídica. E fala assim de comar? Os partidos políticos são pessoas coletivas, com a capacidade jurídica nos termos, nos termos, aliás, previstos no presente diploma, e na legislação sobre associação. Nesse artigo três, dois, fala mais de comar? A personalidade jurídica adquire-se com a inscrição no registro previsto no artigo nove. Não vai ter ouvido, quando adquire personalidade jurídica. O que é que um partido tem que fazer? No artigo nove. O artigo nove fala de processo de formação. A formação de um partido obtém-se por inscrição no registro próprio existente no Supremo Tribunal da Justiça. O requerimento de inscrição deverá ser assinado por pelo menos dois mil associados. Atualmente, é imurável, tem que ter mil assinaturas. Imurável. Bom, como pode ler para mil associados? Sem distinção de raça, cor, sexo, nível social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica. Na que mil assinaturas? Não dá para falar só como não. Homem só que pode fazer parte disso. Mulata só que pode fazer parte disso. Mulher só que pode fazer parte disso. Que coisa que pode existir? Então, é possível sem distinção. O que pode criar nenhum tipo de estereotipo para falar de como é certos dientes que pode matar. E pode ser o analfabeto, e pode ser o fêmea, e pode ser o mágico, e pode ser o albino, e pode ser o esse, e pode ser o esse. Aquilo aqui fala. Desde já que pode ter mil assinaturas. Muito bem. Por favor, pode escrever ou pode ter personalidade jurídica. Depois, ele fala assim, o requerimento da inscrição deverá ser acompanhado de documentos comprovativos da capacidade eleitoral e da residência dos requerentes, bem como dos projetos, do estatuto e programa de denominação e da sigla. Vou prestar atenção muito bem no artigo 9.3. O requerimento da inscrição deverá ser acompanhado de documento comprovativo da capacidade eleitoral, ou seja, maior de idade, 18 anos, o que é duro, ou não é papel de capacidade, e às vezes o que é só maior de idade, o que tem de salvaguardar a capacidade mental. E a mesma coisa que não tem de papel naquilo, não é direito de obrigação, ou não vai para fazer contrato com alguém. O que é por aí, a manca pode entrar em contrato com ele, se a mim, por exemplo, não tem problema mental, que o contrato normalmente está sendo o viciário, está sendo o nulo, na cada aspecto. A manca tem a capacidade de entrar em contrato, se a mim também menor de idade. Muito bem. Não tem que ter nenhum representante. E fala assim na 3. O requerimento da inscrição deverá ser acompanhado do documento comprovativo da capacidade eleitoral e da residência dos requerentes, bem como dos projetos de estatuto e programa da denominação e da sigla. Ou tem que ter nisso tudo. O bandeira, o bote de estúdio, tudo para poder ir legalizado. As assinaturas constantes do requerimento feito em papel comum, isento de selo, blá blá, isso que é muito interessante. O que é que é interessante, eu tenho que, agora quando eu vou para o Supremo Tribunal, tenho mil assinaturas, gente que assina aqui mil assinaturas, e tenho que comprovar se a residência, se isso é tudo, eu tenho que ter um símbolo, sigla de partido, ou seja, agora quando eu vou para o partido, tenho que ter esse bandeira, eu tenho que ter tudo, eu vou poder atribuir, agora que eu vou registrar, eu vou poder atribuir personalidade jurídica. Eu tenho tudo que tenho esse. Muito bem. Então, eu vou para o PIGC, vou prestar atenção no que é como fala a bosta, para eu ter adquirido personalidade jurídica, eu tenho que ter mil assinaturas, eu tenho que ter estatuto, eu tenho que ter bandeira, siglas, símbolos, eu tenho que ter cobertura para poder atribuir personalidade jurídica. Não vai, vai, vai vir, só a partir da que eu quero chamar o partido. Não vai vir na casa do PIGC, primeiro. Alguém consiga que o PIGC vá pedir mil assinaturas, alguém tenha informação sobre isso? Há quem porém mostrar o Mateus, vou acompanhar a PGCE aqui ela vai para lá registrar como partido alguém vou acompanhar a PGCE como é que você sabe não vai para o artigo 33 da lei no artigo 33 disposição finais e transitória vou prestar atenção bem porque me pensa como é que a leitura é fim de esquecer o artigo 33 vou prestar de mesma lei um acompanhar quem que da conferência de imprensa um acompanhar e cuja lei de uma forma se o Marocobá comprar carne e lei que convém para o enquadramento que eles ganham para você vou prestar atenção o que é que lei fala o que é que lei esquadra o partido político fala no artigo 33 ou fala capítulo 8 o PAGC partido africano de independência de Guiné e Cabo Verde tem personalidade jurídica nos termos de presente lei vou prestar atenção o PAGC tem personalidade jurídica no presente lei no artigo 33 sem prejuízo do depósito do número anterior o PAGC deverá fazer o depósito dos seus estatutos e programas bem como a direção junto do Supremo Tribunal de Justiça no prazo de 90 dias após entrar em vigor da lei de 91 prestar massa atenção o PAGC partido africano de independência de Guiné e Cabo Verde tem personalidade jurídica nos termos da presente lei ou seja o PAGC nasce de personalidade jurídica PAGC para adquirir personalidade jurídica como é que o PAGC tem que fazer? o PAGC tem que ter estatuto o PAGC tem que ter mil assinaturas o PAGC tem que ter um programa o PAGC tem que ter símbolo com bandeira o PAGC é lei dispensar de tudo e mandar só onde a lei entra em vigor dentro de 90 dias vai depositar só o programa que esse estatuto junto do Supremo Tribunal acabou se o PAGC tinha que mudar a bandeira é mesmo a lei na salvaguardar se o PAGC tudo que aqui tem que fazer não é de um artigo 2 é a mesma lei que aqui papia vou de um artigo 2 que aqui fala a lei vou desculpar vou desculpar vou desculpar pessoal não é de um artigo 3 acho que não vai dar a janela vou desculpar são a lei não é de um artigo 3 eu não vou desculpar não vai dar a janela é de um artigo 3 eu não vou desculpar Vou desculpar, eu fiquei nessa aí sem pensar Epa, eu não vou apanhar, vou ter na sua paciência Eu não vou buscar outra legislação Lei Eleitoral, ok Eu não vou impar a legislação da Lei Eleitoral Vou desculpar, vou ter na sua paciência Ou não vai no A.I.O Na Lei Eleitoral Lei Eleitoral de Guiné E conjunto de várias leis Vou ter na Lei nº 10 de 2013 Vou ter na Lei nº 10 de 2013 Desculpa, ok 62 Muito bem, página 62 58 Ok 56 Muito bem Página 62 Muito bem Na BIPA Artigo 131 De Lei Eleitoral E para pedir apreciação Das denominações, aliás Siglas e símbolos Vou prestar atenção no letré Compete ao Supremo Tribunal de Justiça O Supremo Tribunal de Justiça E que o Supremo Tribunal continua a perseguir o PIJC ou seja que exemplo que não dava a voz de neném abrir a porta da casa ou seja, ele é estudo do PGC que fazia mantendo o PGC como partido único não é só um exemplo e não vai para a sua abertura política para prejudicar a sua cabeça e que existe? é que manda no artigo 31 do leito do partido político para o PGC salvaguardar sua própria existência é que mandei e falei que precisa fazer nada pensei que precisa pegar de ouvir o símbolo e que precisa mudar a bandeira e que precisa fazer nada e falaram só com a botão só que vai depositar porque não existe nenhum dispositivo constitucional vou prestar atenção na parte e que não existe nada na Constituição da República que falaram com a bandeira de um partido capo de parça cristal não é que existe nele e nas leis ordinárias que cedo é a lei de quadro do partido político que é a lei eleitoral não é que eu vejo é que não lê a lei de quadro assim nesse artigo 33 no artigo 33 ele conta o que é que o PGC tem que fazer? o que é que o PGC tem que fazer? e contá-lo e quero deixar ele claro o artigo 33 deixá-lo limpo o que é que eu tenho que fazer? e diferente de outros partidos outros partidos para poder ter a personalidade jurídica o que é que eles têm que fazer? o artigo 9 também deixá-lo claro o artigo 9 fala uma pancada por estar repetitivo e fala a formação de um partido obtém-se por inscrição no registro próprio existente no Supremo Tribunal de Justiça o requerimento da inscrição deverá ser assinado por pelo menos mil pessoas associadas sem distinção da raça, cor sexo, nível social, intelectual ou cultural crença religiosa ou convicção filosófica o requerimento da inscrição deverá ser acompanhada do documento comprovativo da capacidade eleitoral e da residência aliás dos requerentes bem como dos projetos estatuto programa e da denominação e da sigla só agora que eu tenho isso tudo que eu pude dar o personalidade jurídica o PSGC que precisa dele e deixar o artigo 33 do presente lei o PSGC que precisa fazer o que pediram nos artigos anteriores o PSGC Partido Africano de Independência de Guiné e Cabo Verde tem personalidade jurídica nos termos do presente lei e tem ele e tem ele o que é que eu tenho que fazer agora o PSGC? 33 dois falados sem coma sem prejuízo do deposto nos números anteriores o PSGC deverá fazer o depósito do seu estatuto e programa bem como a direção junto do Supremo Tribunal de Justiça que membro órgão não vai pedir direção se uma maneira que não faz congresso e acaba não leva a coisa para ir a anotar vai fazer anotação de novos órgãos que ele é só que o PSGC precisaria e que fala dentro de 90 dias contando para que a lei entrei em vigor contando de data que a lei entrei em vigor se o PSGC precisa de mudar a bandeira artigo 32 2 não conta o que é que precisa porque ele conta o que é que vou precisar fazer porque fala ele botando a própria personalidade jurídica porque a nossa de independência não vai acabar de um equipe de verdade a 9º papel que é 19 de setembro de 1956 9º papel quase não custa de uns 30 anos de existência de que partido 9º papel e a 9º papel para 13 décadas da abertura do mortopartilharismo na Guiné-Bissau o que é que o movimento vai faltar falar com uma peça se é continuando a ter aproveito não vai mais para uma ilustração de terra a terra a mesmo para minha filho meu nome Gervásio Silva Lopes e de mim minha filho Itanel ora que o Itanel o Tapu e o Júnior não é bom esse exemplo será que minha filho por simples facto de adquirir meu nome exacto Itanel Gervásio Silva Lopes por simples facto de adquirir meu nome a mim é obrigado a mudar meu nome será que existe lei que pode fazer para pôr para mudar meu nome a mim que o dono do nome me passa a ler será que ela existe não o que é que está existe por exemplo ali na Portugal se não vai para a Lula de Portugal se Isaac me estimula se nome se é apelido existe lei não tem por exemplo artigo 104 número 1 que artigo 278 do Código de Registro Civil e está na promoção se Isaac está na promoção se a gente tem Gervásio Silva Lopes ele menor e registrado quer se a gente tem a hora que torna maior simplesmente e por aí vai nos termos da lei que não mostrava número 1 que é 238 do Código de Registro Civil lá no Registro Central e chega e pedir requerimento e muda esse nome mas está fácil normal se a República de Dinamarca muda esse nome é a gente que passa que pega a IGC que tem independência e ganha aqui e tem toda promoção para fazer só um exemplo como tem de Bacabu Verde como o Dade disse ele P.A.G.C. vai continuar que ser porque o que é P.A.G.C. não fundado e tem não se bandeira partir os que tem na Guiné partir os que tem na Guiné para a gente entender como está fundado com bandeira P.A.G.C. e que existe denominação de República de Dinamarca quem que tem se ele P.A.G.C. que autoproclama independência zona libertária na 73 24 de setembro de 1973 que veio reconhecer para a comunidade internacional um ano depois 24 de setembro de 74 e P.A.G.C. que tem se ele entra que ser bandeira e que está o Dine P.A.G.C. acaba imitar porque está o que existe P.A.G.C. que é que República de Dinamarca certamente que o povo dinense existia naquitera mas se você ouvir na própria convenção de Montevideo ou aqui na papia de 1933 na convenção de Montevideo de 1933 que está que instrumento também jurídico que está mostrando como a formação de um Estado está conseguindo em papel de território em papel de espaço o geográfico tem que ter pouca por ser comunidade para que não não falam cigana comunidade cigana e para ver como é pirra esse território está espalhado e considerar comunidade porque pode ser o Estado primeiramente tem que ter pedaço de terra território tem que ter um povo tem que ter a bandeira tem que ter capacidade jurídica de poder criar relações culturas do Estado é que manda e está a falar do Estado X da Palestina e que é Estado ainda então portanto quem que tem esse que é tudo que queria que capacidade que tem sido um pedaço de território como é que existe terra existe não se vê como é nosso turco estava detenido de mim a papel a dona e que a dona que faz que terra mas para criar legitimidade sobre que pedaço de terra e agora podemos adquirir o Coman nós podemos legalizar e ser o bom ou apresenta uma coisa e exibida é que manda subiu no preâmbulo da Constituição da República e está mencionado IPAIGC portanto nós estamos entendendo a cada contexto que a gente se pode vir falando como IPAIGC tem que mudar bandeira porque está tirando proveito político como IPAIGC está tirando dividendos de bandeira então IPAIGC queria ser bandeira lá na 56 56 66 porém já quase 20 anos quase 20 anos para estar no Inebino nascer como acaba o tempo falando como IPAIGC ainda faz kiki natural braço armário de sil e devolvi estar no Inebino Ibaíno nacional decantar tudo devolver tudo para o Estado do Inebino e salvaguardar na lei do quadro do partido político que pediu devolução de bandeira na legalidade europeia já sei que pediu devolução de bandeira e limpo o artigo 33 de lei do esquadro do partido político que instrumento jurídico principal que notem na Inebino para formações do partido político porque na Constituição que não existe nenhum dispositivo aliás legal que até falou como partido para essa bandeira que é Estado que existe na Constituição uma vez que existe e existe na lei do quadro do partido político que fala o capo político e fala mas que nasce com a personalidade jurídica a minha que é para a sala que é para o Júnior não é nome a não ser minha papé que é assim assim portanto partido que não é pessoa que puder muda qualquer coisa aqui neste lá nasce na bandeira mas nunca que puder prejudicar PIGC pode falar interesse de um partido político bom está certo desculpa que não não me vê aqui é informação partidária que é pessoa coletiva privada está em pessoa coletiva pública então a equipe da lei chocar de pessoa coletiva pública que tem que salvaguardar como não pode evitar que choque se a vó pode ganhar eleição sem PAIGC qualquer pressa que a gente tem para PAIGC tem que mudar bandeira você não ganha eleição para questão de bandeira pessoa ganha eleição para vir incompetência vou roubar por ele vou colocar por ele eleição para organizar você para ver o que manda é organizar eleição porque é para seguir como é organização de eleição como é que está fazendo enquanto você tem a parte administrativa com a parte jurídica e eles é para saber como é fazer o que tem de fazer organizar uma eleição é para saber enquanto você como é existe 50 e tal partido na eleição na que 50 e tal partido líderes de partido que estão participando na eleição e na eleição dois ou três que eleição contou que requisitos que estão passando que tem que andar estão na organização de eleição e que partidos que eleição não tem porque é que conhece lei eleitoral de eleição é que conhece lei por exemplo de recenseamento é que percebe construção da república então é que se calque passos necessários é que se calque passos necessários o tem que fazer para poder realizar eleições que eu estou a pensar enquanto estava agora faltam cinco semanas e sobram quatro semanas próximo semana ele é declarado não entra na época churrosa na Guiné-Bissau próxima semana te goce recenseamento eleitoral fazeiro neném eu recensei na Bissau ou na Luxemburgo que nome estudo está no caderno eleitoral nome antes caderno eleitoral aliás nome tem que colar para neném se contrer caiara nesse nome se caiara reclamações por período de benefícios dúvidas reclamações até lá o sindicato fazeiro não tem aprovações de candidatos que não vai como deputado que é por igual a gervais que não vai porque entrega certidão de equitação e de imposto a mim nunca tive imposto que período está falando reclamação eu tenho que dar coisa para reclama tem o sindicato aprovado lista de candidatura tem tempo que não aprovado tem tempo que não aconteça tem tempo hora que campanha não vai para consa tem que ter posicionamento de todos os candidatos de todos partidos que vão participar no boletim de voto para número tem que fazer sorteio para hora que Maria Fernanda Silva fala vota número 1 vota número 3 vota número 10 antes de campanha começar que tudo tem tempo tem fazer então está perguntando que tem tempo que tudo não acontece dinheiro que tem ainda tem tempo que tudo não vai para acontecer para aqueles que percebem como a eleição está fazendo agora outra coisa que briga o vai fazer a margem de lei ou seja reclamação nem eu recense e mostra a gente todo esse cartão como recense tem esse cartão na mão senão não aparece na coisa para ver o que permite o que coloca para fixar o nome de coisa para gente se possível e chega para vota aquela confusão e a margem de lei que nós estamos a fazer coisa mas agora o que é ilegal o que é como advogado deputado antes de que ela pensai na volta para o movimento bafata na partida de lei eleitoral como já o movimento bafata lei só na parte que convém sobre questão de símbolo que falou como tribunal então se tribunal impediu não vai para artigo 10 que importante não vai sobre símbolo sigla símbolo que sigla que denominação que é que para votar na personalidade jurídica no artigo 10 para votar na personalidade jurídica também a denominação sigla e símbolo de um partido não pode ser idêntico ou semelhante aos de qualquer partido anteriormente inscrito ou seja de momento vai atacar por parte de PRS que problema não tem com Madem porque não é gente tudo se entera lá mas tudo gente sabe como bandeira de Madem e plágio de bandeira de P e Gc tudo gente sabe não vai para baixo no artigo 10 2 a denominação dos partidos políticos não poderá consistir no nome de pessoa da localidade de uma confeção religiosa e caburecero por exemplo criou um partido exemplo vamos falar Fátima vamos falar Meca para muçulmanos poder votar em partido vamos falar Fátima para cristãos poder votar vamos falar Vaticano e cá por esse movimento avatomístico é a interpretação mecânica que estava na fací e falar da localidade de uma confissão religiosa ou de outra denominação especialmente vocacionada para outros fins não está punta gente vocacionada para outros fins não vai para a punta não está perante uma ambiguidade na direita o que existe porque não está falando como hora que clareza existe interpretação está cessa esse direito é que é preciso para apuntar tribunal não está apuntar tribunal para ver porque existem legisladores mas quem estava a interpretação de lei de tribunal juízes de tribunales superiores a comandora que eles interpretam então fica como jurisprudência e está vinculando tribunales menor é que mandou tribunal menor não conheceu por exemplo na primeira instância decisão que tomaram ele está sendo persuasivo para ver como outra instância que está arriba dele pode mudar porque existe é que mandou tribunal superior que está para julgar o Supremo Tribunal está para resolver questão de direito de lei porque existe dúvida está para dissipar como que juízes conselheiros que juízes superior que não tem dissipa dúvida de falar do movimento bafata de como que fonética bafata e fala assim como no artigo 10 2 de leis do partido político a denominação dos partidos políticos não poderá consistir no nome da pessoa da localidade de uma confissão religiosa ou de outra denominação especialmente vocacionada para outros fins não podendo o seu símbolo ter conectação gráfica ou fonética idêntica às dessas entidades ou símbolo do Estado muito bem se não é para a papel de outras localidades se não é para a papel de outras localidades com outros fins será que a minha pode servir de que é na papel deles como a minha por isso é só uma localidade na papel de movimento de bafata agora eu não vou apontar no tribunal o tribunal vai apontar no tribunal e disse para dúvida e falei não pouca pode usar que bafata como agora que a minha vez acatá lei que falare com não tem que estar de acordo com a decisão de tribunal é com aquilo que falei não tem que acatá não tem que respeitá para acatá porque juízes que sinto a lei é por ter interpretado ninguém capturou para ter legitimidade mas quem que vinculativo por por exemplo no sistema e artigo 126 de Constituição da República de Guiné que está capaz de publicar no boletim oficial e tem peso obrigatório geral de lei que documento publicar meu boletim oficial desde 1995 e tem peso obrigatório geral de lei não que está perante tribunal de recurso mas está perante supremo tribunal que terceira instância que é tribunal de recurso portanto o movimento báfata que ele aqui e fala simplesmente agora sabe outro tipo de interpretação é bom para cidadãos estudiantes de neve só pfk muito atento e depois cada vez com o papel de pgc vou lembrar de como artigos 1 2 3 4 5 6 ok pgc mostra tudo o que tem o que precisa para adquirir personalidade jurídica o símbolo que apropar se quer vou tenho mil assinatura vou tenho vários estados junto do supremo tribunal vou tenho sigla símbolo vou tenho que tenho a bandeira vou tenho que tenho coisas eleitoral vai verificá-lo e eu como isto tem conformidade que a lei eleitoral fala vou estar atribuído personalidade jurídica para constituir um partido então o pgc tudo é que acaba agora no artigo 33 como não conta vossa que o pgc está livre de acusas de moral de bandeira no artigo 33 de disposição finance transitória e fala o pgc partido africano de independência de jurídica nos termos de presente lei o tem que vai se vigor vai ter volta atrás para ter personalidade jurídica o que é que precisa para fazer bandeira por isso isentado de tudo o que tem que fazer sem prejuízo do depósito do número anterior o pgc deverá fazer o depósito do seu estatuto programa bem como a direção junto do Supremo Tribunal de Justiça no prazo de 90 dias após entrada em vigor desta lei e que precisa fazer nada se precisava mudar bandeira e não falava na lei programa anotação de direção o estatuto mudança de bandeira o tem que vai fazer assinatura e não falava tudo mas instrumento jurídico é que a piripé já sai que lá portanto não para ter confusão com não para a gente muito obrigado para a atenção muito obrigado e eu vou por partilhar vídeo para chegar porque tudo que tem é porque tem destinatário se não não tem papel e porque tem destinatário portanto vou partilhar para ser destinatário portanto e assim que cedo portanto depois um cusa aliás é não está no cusa que nunca existe a atualmente existe ainda bem que na falinda mais uma vez minha solidariedade que dirigente europeia a gc que se casa vai assaltado minha solidariedade a nós que passa para que ela não se vê portanto franco ar dias minha solidariedade minha solidariedade que do próprio direção do partido PRS um coisa importante desde que padrido na Guiné nunca eu desde o partido único esse que passa no Supremo Tribunal a Oss do Supremo Tribunal de juízes que até decidir é tão mandado não na Constituição de Guiné Bissau na 126 e deixar claro que tem que obedecer lei lei não para ser consciência mais ninguém a Oss é obedecer pessoa ou seja é que está decidido para falar como é que lei fala é que ordem superior fala que está decidido uma coisa importante está na exurpa competência de plenária candidata e competência de plenária da Assembleia Nacional Popular e competência de presidente da Assembleia Nacional Popular de Supremo Tribunal e competência de plenária de Supremo Tribunal e plenária de Supremo Tribunal e competência de presidente de Supremo Tribunal porque eles estão juízes conselheiros e decidido em coletivo então portanto não é mangas de decisão que estão tomadas e estão tomadas simplesmente para Pedro Sambon então portanto nunca que coisa acontecia na Guiné Bessel ainda por exemplo ele papia de devoluções de poder que não sabia perfeitamente IPA Bessel portanto uma vez que ser o P.G.C. P.G.C. Canabá ser otário P.F.A. tirou uma lei para acabar por julgando essa cabeça não portanto irmãos vou buscar outra forma e tem situações muito atualmente que não viveram na Guiné que é muito triste que é muito triste que vou saber perfeitamente que vou ter na manga escusa vou ter por exemplo campanha do luxo com arena na Europa que recebe perfeitamente sem juízo de com me explicava e agora a gente se está entendendo ainda que existem votos de assimilados o P.G.C. não continua a ganhá-lo votos de diáspora e votos assimilados portanto o P.G.C. que não ganhá-lo e mantendo consciência de que ele é perfeitamente então está na esbanjia dinheiro não mostrou hotel de luxo não mostrou como tesouro público te paga que ser uma das denúncias que François faz que leva na situação que está na vivi e não sabe que exibicionismo mostrar hotéis de cinco estrelas que banquetes que estão aqui pomposo não sabe aquelas coisas que a gente tem que atacar enquanto lá na terra fome não mata gente na tabanca e seis eleitores que vão para vangana estão a viver período de fome enquanto é sustentável na Europa que tem fome porque a gente está trabalhando e gente está trabalhando é que tem fome que dinheiro para promessas que a gente sobre a firma na gabo sobre a trastrata que nós sabemos como a população indiense que pobre é que parva porque a gente que 10 de gabo de pus quer dizer a nossa outra semana que venda aqui na venda gente para eleição tiga para ir sem nenhum estudo prévio a fazer só por o gana para falar bom ou seja como não está falando gente de leste agora vou ter uma responsabilidade enorme agora vocês estão na Europa assimilados vou ter uma responsabilidade enorme para ajudar a gente para eles abrúlham para perceber e cá pode estar chegando nos momentos de eleição para assistir comédia gente não vai comer zinco na vachon de pepel para que ser o momento de lei só mora vai pangana a pessoa nunca preocupa porque gente percebe que tem dinheiro não comer de gente e tem dinheiro não comer obras públicas e dinheiro fundo do Estado vota até lá na terra que está falando gente fala não dar manhã irão não fim de cola mas ele não dar manhã irão o dinheiro não comer o votado não pensa assim claro e tem mangas fome campanha cura e um fiasco que se tem manga é movimento não preocupa que se preocupa só para pere se muda a bandeira ora aí tá muito obrigado por atenção muito obrigado não está junto vou tener resto de um bom fim de semana com licença